E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alessandro do canal Alessandro Correia e hoje o vídeo é pra falar aí de um aeromodelo, né? E de um amigo aí que sempre tá nos acompanhando aí no canal, né? Ele me chama aqui no privado, aqui no WhatsApp, ele participa de alguns grupos aí de roçadeira, de MDRs, né? É... Primeiramente eu queria agradecer a ele, né? Ele disse que fez o aéreo dele aí, né? O telemaster, inspirado ao meu, né? Meu telemaster também, ele disse que tudo que eu passei pra ele, ele fez direitinho, o aéreo dele ficou show de bola É um aeromodelo, né? Telemaster, de 2 metros de asa, motor de 26 cilindrada, show de bola Ele me mandou um vídeo aqui, né? Estreando o aéreo modelo dele E eu quero compartilhar aí com vocês, né? Mostrar pra vocês aí o tanto que o aéreo modelo, né? O telemaster em si, é um aéreo modelo pra quem vai iniciar no MDR, pra quem tá fazendo, né? É um aéreo modelo, cara, show de bola, não tem o que falar Eu tenho o meu aqui, já vai pra 4 anos É um aéreo modelo, sim Se brincar, ele decola sozinho Então, assim Ele me mandou o vídeo aí, né? O cara é muito gente boa Né? Muito gente boa mesmo Ele é lá de Santa Rita, da Paraíba Né? Ele participa aí dos grupos aí, dos MDR É o Joildo, né? Joildo, ó, um abraço pra você, Joildo Obrigado aí por... Por fornecer aí o vídeo pra nós aí, né? Então, o Joildo sempre me chamando aqui no privado Ó, Alessandro, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E eu sempre posto a ajudar, né? Né? Que... A gente tem que ajudar, né? Porque hoje, né? Você não sabe o dia da manhã Às vezes você precisa aí da pessoa também E hoje é um dia, amanhã é outro E assim vai Então, assim É... O Joildo, né? Final de semana aí Fez a estreia do aeromodelo dele Cara, show de bola O avião decolou perfeito Fez um pouso, pessoal Que eu vou mostrar pro vídeo aí pra vocês aí Que show de bola, viu? Então, eu queria agradecer ao Joildo aí, né? É... Eu passei pra ele as medidas, né? Do meu aero pra ele, tudinho E ele foi, copiou Ele fez algum... Algumas modificação ali, né? Não entre o... O capuzinho ali e o parabrisa, né? Ele disse que deu uma diminuída no parabrisa Mas... Cara, ficou show de bola Então, eu vou mostrar aí pra vocês aí Como é que é que ficou o voo do aeromodelo dele aí É o Joildo Lá de Santa Rita, né? Paraíba Beleza? Então, vambora pro vídeo Tá aí os amigos dele aí Num pasto aí Num gramado muito Top também, ó Aí ele vai, ó Decorou Olha só Olha só Tanto que levantou o voo Suave, ó Olha que voo espetacular Olha lá Gente, eu não tenho que falar do telemarketing Olha só Olha aí Passando devagarzinho Olha a retomada Muito top o aeromodelo dele, ó Faz a curva suave Faz a curva suave Olha só Olha só Olha só que pouso, gente Pouso manteiga Pouso manteiga Olha só Show de bola Joildo Joildo Cara, você tá de parabéns aí Pelo aero Show de bola Você tá de parabéns E é isso aí O Joildo lá da Santa Rita Lá no Paraíba lá Estreou o telemaster dele aí E é o que eu falo, gente Pessoa Sendo humilde Gente boa Fazendo as coisas tudo direitinho Fazendo Vai pra frente Olha só O aero dele Primeiro voo Né Olha só como é que foi Decolou suave E pousou manteiga Beleza? Joildo Você tá de parabéns aí Tá Eu vou deixar aqui, galera Ó É esse Essa logomarca dele aqui É o do canal dele no YouTube Quem puder dar uma força Lá pra ele lá Beleza? Parabéns aí Joildo Pelo aero Ficou show de bola E é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreva no canal Quem não é inscrito Deixa o like aí, ó Pra ajudar a nós aí O canal aí Fortalecer o canal E deixe seus comentários aí Beleza, galera? Então é isso aí Fui!